A gente vai falar de saúde, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou pela primeira vez um remédio genérico para tratamento do câncer. Então, vou voltar a falar agora com o repórter Romulo Balbinotti para trazer mais algumas informações. A boa notícia, inclusive, é que esse remédio, logicamente, um remédio genérico, ele seria muito mais barato do que outros de marca, enfim, para tratamento de câncer, né, Romulo? É isso mesmo, Gelson. Por ser genérico, ele deve ser vendido 35% mais barato do que o remédio de referência. O produto com substância Everolima, Everolimo, perdão, é indicado para tratar de vários tumores, entre eles, mama e rim. Será produzido por uma indústria da Índia, mas, segundo a Anvisa, ainda não há previsão de quando ele deve chegar aqui no Brasil. Portanto, uma boa notícia aí, né, esse remédio deve ser produzido na Índia e chegar aqui no Brasil, mas ainda não há uma data. E vai ser vendido, segundo a Anvisa, 35% mais barato do que o remédio referência, o remédio tradicional. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok, obrigado, Romulo. É uma boa notícia, lógico, né, uma boa notícia a autorização da Anvisa, portanto, para o fornecimento de um medicamento genérico, um comprimido genérico para o tratamento de câncer. Recentemente, você lembra muito bem disso, né, nós tivemos uma discussão muito séria aqui no Brasil, que continua ainda, a respeito da fosfoetanolamina, que seria um comprimido do câncer, a cápsula do câncer também, que a Anvisa não deu autorização, o governo não deu autorização para que isso fosse comercializado. Agora viria esse medicamento lá da Índia. Ó,